Divino 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 Ficar Senhor, ficar Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima. Coisas que têm mudado a sua vida, coisas que têm chegado sobre a situação. E eu quero dizer pra você, meu irmão, que Deus está falando no seu coração. Amanhã é um grande dia aonde nós comemoraremos o Dia das Mães. E você tem que entender uma coisa, nome, mãe, é uma mãe sagrada, mãe abençoada, aonde nós conseguimos estar diante da presença de Deus. E sabemos que nós somos praticamente também filhos de uma geração futura e que virá pra você. Um dia você está sentada aí, que você está se sentindo estéreo, que você seja uma mulher abençoada e que Deus tenha colocado sobre a sua vida. E em nome de Jesus eu quero dizer a você que as coisas da nossa vida estão chegando a uma situação. Aonde nós conseguimos é chegar a uma conclusão. Nossa mãe, que é a nossa mãe, a nossa vida, a nossa pátria, nós cremos a nossa mãe. Então eu quero dizer a você que mesmo que as coisas não aconteçam da forma que você queira que aconteça pra você, você tem que crer num Deus. E hoje o tema desta palavra, sobre a palavra de Deus que diz em Lucas 4, 32, lá em Lucas 4, 32, e o tema do programa de hoje vai ser falado sobre o peso das palavras. Você tem que prestar atenção, você tem que ver o que é que você está falando, o que você está profetizando, porque a palavra nada mais é do que uma profecia. Se você diz que você, em vez de receber um olerite, você recebe um miserite, é isso que vai acontecer na sua vida. Você deveria meditar muito, ao invés de ficar se lamentando e reclamando, pegar o seu pagamento, o seu folhazinho de pagamento e oferecer a Deus e falar, Deus, muito obrigado pelo meu emprego. Mas a sua palavra tem peso e eu gostaria que você entendesse uma coisa. essas coisas de que você fala, muitas vezes você não tem certeza daquilo que você está falando, porque a palavra de Deus diz que a boca fala o que o coração está cheio. E amanhã, um dia especial, pra você que tem a sua mãe que está aí do seu lado, você abrace ela com carinho, porque a palavra de Deus diz, honra a pai e mãe para que prolongue os dias na terra. Por que será que os jovens estão se acabando? Por que será que os jovens estão morrendo? A nossa juventude está se acabando. Então, diz a palavra de Deus, lá em Ageu, já lá em Ageu, ele diz assim, não faltarão, não faltarão os velhos com seus bordões nas praças. Por quê? Porque os jovens vão morrer tudo. Logo, logo só vai ter centenário nas praças, porque os jovens estão se acabando. O nosso país está precisando ter uma mudança no estatuto, não é só do estatuto do adolescente, não, nem o estatuto do idoso. O estatuto da vida, preservar a vida acima de tudo. Jovens morrendo, jovens se drogando, jovens que estão se perdendo, e as mães sofrendo, porque os filhos saem, não avisam mais aonde vai. O pai tem o filho dentro de casa, e o filho fala com ele pela internet. O pai não consegue conversar mais com o filho, o filho não consegue conversar com o pai, não tem mais aquele respeito. Quando o pai fala com o filho, ele fala, vai coroa, essas coisas aí é pra você, não é pra nós, tá ligado? É assim, é desse jeito. A molecada tá assim, tá dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que, ai daquele que não honrar pai e mãe. E a palavra de Deus também diz que todas as coisas que você fala está gravado, porque tua língua te condena. E eu gostaria também de mandar um recado a todos os ouvintes ali do lado do São Miguel Paulista, né? Onde nós estamos ali perto da Vila Mara. A Igreja Viva Deus Proverá, sobre a direção do pastor Geraldo Caetano, amanhã estará ministrando uma grande santa ceia, ali na Avenida Doutor José Artur da Nova, 1550. E eu quero deixar pra vocês um recado, porque a palavra de Deus diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. Então, eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus também diz que você é o nosso convidado. E é bom que em cada esquina tem uma igreja, porque é melhor do que ter lá uma casa aberta, casa chamada Casa dos Prazeres, né? E eu quero dizer uma coisa pra você, isso pra você que está aí na Ponte Rasa, que está na Penha, São Miguel Paulista, Emelino Matarazzo, e todo o Brasil, né? E eu quero mandar um abraço especial aos internautas, porque essa TV é pela internet. Mas avisa os seus irmãos aí, pode disparar seus e-mails, que nós já estamos praticamente ali em São Miguel Paulista. A Igreja Viva Deus Proverá é na Avenida Doutor José Artur da Nova, 1550, ao lado do Depósito Castor. Qualquer pessoa conhece ali, né? E você já abriu a sua Bíblia aí agora, no Lucas 4, é Lucas 4, 32, eu já vou começar, daqui a pouco eu vou mandar essa palavra pra você. Mas agora eu quero oferecer uma música pra audiência das mães, né? É a música 10 aí, né? É, então a técnica já preparou, e essa música é especial pra você baixar ela, colocar no CDzinho e fazer uma homenagem pra sua mãe. Solta aí, não me diga. Esta é a minha homenagem para todas as mamães do Brasil e do mundo. Sendo de qualquer religião, que Deus tenha misericórdia dos seus filhos e que eles encontrem o caminho do amor. Mãe, Deus te abençoe. Mãe, Deus te abençoe. Mãe, Deus te abençoe. Mãe, Deus te abençoe. Preciso tanto te dizer Esteja onde estiver Eu nunca vou te esquecer Não vou te esquecer Quando eu estava chorando Lá vinha você para me consolar Quando eu estava doente Você pedia a Deus para me curar Agora que eu já cresci Aprendi minha lição Mãe, é pra você que eu fiz esta canção Mãe, eu te amo Preciso tanto te dizer Você é tudo em minha vida És a razão do meu viver Mamãe, eu te amo Preciso tanto te dizer Esteja onde estiver Eu nunca vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Aleluia Olha, quero apresentar você Representando todas as mães da igreja Viva Deus Proverá Essa que é a minha companheira Essa que vem me acompanhando E aí quando começa o meu programa E quando termina está escrito ali do lado Assistente de palco A princesa Isabel está aqui Essa é a minha esposa Eu quero apresentar o Brasil inteiro E dizer que ela também tem mãe E ela vai falar uma mensagem Para o dia das mães no dia de hoje Fala aí, minha esposa Amém A paz do Senhor com todas as mães Né? Em especial a minha mãe Dona Lucila E todas as outras mães da igreja Né? E também a Vânia Vanessa e Viviane Em especial pra elas também Porque elas são mães É, e as netinhas Como é que elas são as netinhas? E as netinhas São coisas maravilhosas São as bênçãos de Deus Quem está lá na França É o Fábio O Fábio, meu filho Manda um abraço pra ele lá na França Que hoje ele vai te ver lá à noite Com certeza Um abraço pra ele Que está lá me vendo E a Patrícia está onde agora? A Patrícia está em casa Está lá me assistindo também Então vamos mandar um abraço também Pra nossa irmã Luciene Que é a esposa do pastor Geraldo Caetano Que também é a mãe do pastor Márcio Márcio Rogério Da Igreja Internacional da Graça de Deus Aqui na cidade de Guadulhos Na avenida Na rua Harry Simons Número 55, né? Mandar um abraço pra irmã Luciene Que Deus abençoe a vida dela E que ela tenha amanhã um grande dia E que amanhã cedo você possa estar Ali congregando com nós Na Igreja Viva A irmã Rita Deus poderá É a irmã Rita E a irmã Rita Que são duas Ritas, viu? A primeira Rita É a esposa do pastor Roberto Rogério E a segunda Rita É a Rita Que é a mãe do pastor Roberto Rogério Então mandar um abraço pra ela também Pra todas as mamães Pra Maria José Maria José tem filhos abençoados, né? Maria José também tem uma turma aí Abençoada na rádio Que são todos filhos dela E sem contar os filhos sertanejos Que ela tem aqui Num programa dela Que se chama Sertanejo Sem Fronteira Que vai ao ar Todas as sextas-feiras, né? As sextas-feiras A partir das seis horas da tarde Das seis às oito Você ligando aí na internet E você já vai ver O programa Da Maria José Que é o Sertanejo Sem Fronteira E daqui a pouco Eu vou ter aqui A presença do Tony Sobrinho Que vai estar cantando A Estrada Sem Volta Você vai ver Que música abençoada é essa É uma música muito linda E eu gostaria agora De agradecer a minha esposa Obrigado por você existir, viu? Por você estar ao meu lado Amém E que Deus abençoe você E daqui a pouco A gente volta novamente A gente vai fazer uma oração Junto aqui Porque hoje Deus está dando Uma unção diferente E você que já pegou aí A sua Bíblia Em Lucas 4, 32 Vamos entrar na palavra Em nome de Jesus Deus te abençoe, viu? Feliz Dia das Mães Para você também Amém Ora Hoje Hoje a tônica Da palavra de Deus É falar Sobre o peso Das palavras O peso das palavras Portanto Vejamos bem Quando Jesus Desceu Para curar um endemoniado Em Cafarnaum E está escrito assim E desceu a Cafarnaum Cidade da Galiléia E os ensinava Nos sábados E admiravam-se todos Da sua doutrina Por causa da sua palavra Com autoridade Estava na sinagoga Um homem Que tinha um espírito De demônio Imundo E este exclamou Em alta voz Dizendo Ó que temos Nós contigo Jesus de Nazaré Viesse destruir-nos Bem sei que és Santo De Deus E Jesus Responderam Dizendo Calaite E sai dele demônio E o demônio Lançando-se por terra No meio da que povo Saiu dele E ele fez mal Ele é fazer mal E veio O espanto Sobre todos Que falavam uns aos outros Dizendo Que palavra é esta Que até os espíritos Imundos Manda com autoridade E poder E ele sai Eu gostaria que você Entendesse uma coisa Daqui a pouco Eu volto nessa tônica Presta atenção Nós Nesta semana Estamos trabalhando Sobre A palavra O peso Da palavra A palavra tem peso Você pode Não acreditar Mas a palavra Tem peso Não amaldiçoe Aquilo a quem Deus abençoou Não amaldiçoe Aquilo a quem Deus deu pra você Porque a tua palavra Tem peso Porque a Bíblia diz Que tudo aquilo Que abençoar Abençoado será E tudo aquilo Que você amaldiçoar Amaldiçoado será Por isso Nós temos que ter Um entendimento Eu tenho que chamar A minha esposa De lado Quando eu não tiver Quando eu não tiver Satisfeito Com algumas coisas Ao invés de xingar Por que não orar Por que não orar Por que não sentar Diante de Deus E falar com ele Deus Eu estou perdido Eu preciso De uma orientação Eu preciso Que o senhor Venha falar pra mim O que está acontecendo Sobre a minha vida Por que que eu estou Dessa forma Senhor Por que que eu não estou Conseguindo resolver Os meus problemas Sabe por que Porque as suas palavras Estão Colocadas De forma errada Nós estamos Numa campanha Grande na igreja Viva Deus Proverá Ali em São Miguel Paulista Dizendo A campanha Do semeador Você pega Uma semente E ela não deu Não brotou Troca a semente Se as palavras Que você está falando Nas suas orações Inclusive Hoje pela manhã O missionário R.R. Soares No culto dele Estava pregando Sobre a palavra Orações Mesmada Oração Mesmice Toda hora A pessoa chega lá E vai falar Sempre a mesma oração Aí o anjo De lá Fala Outra vez Será que esse cara Não está vendo Que eu já atendi O pedido dele Vai ficar pedindo De novo A palavra de Deus Diz que não é Para fazer Vãs repetições Agora Se você está orando E não está fluindo A sua oração Muda a sua oração Ou seja Troque a semente Amigo Troca a semente Se você não trocar a semente Como é que você vai saber Se ela germinou A parábola do semeador Diz que o semeador Semeou em todos os lugares Entre espinhos Pedregais Boas terras Foi achado na beira do caminho Uma planta lá Colada Na beira do caminho Mas ela não sobreviveu Porque não tinha terra Deu também A semente Deu também No meio dos pedregais Deu entre os espinhos Mas cresceu pouco Ou as outras As aves do céu Vieram e comeram As aves do céu Nada mais é Do que os maus espíritos Na sua vida Amigo Por que você profetiza A palavra que não é De você Todos nós sabemos Que você é uma pessoa Que Deus quer que faça o bem Por que você Pratica o mal Se a palavra de Deus Te colocou para fazer o bem Ora A palavra de Deus Diz que é muito mais fácil O abençoar Do que amaldiçoar E cada vez que eu abençoo Uma pessoa Na lista Na lista De colocação Lá ó Eles vão examinar Falar Pera aí Deixa eu ver Ah tá Samuel fez isso aqui né É Samuel fez errado aqui Mas lá na frente Samuel consertou Ah então Vamos perdoar ele Porque ele está indo No caminho Mas você está indo Pedindo perdão para Deus Você está conversando com Deus Você está falando com Deus Sobre a sua vida Então meu amigo Eu quero dizer uma coisa a você A palavra tem peso E a palavra de Deus diz Que tua língua Tua língua Ela vai te condenar E ela vai te absorver Ela vai te dar vida E ela vai te matar Sabe por quê? Porque a palavra de Deus também diz Que nós somos assim Nós somos umas pessoas Que nós temos defeito Aqui na terra não tem ninguém santo não Somos todos filhos do pecado Não existe um santo aqui Sabe por quê? Porque quando o homem santifica demais Deus recolhe e leva embora Porque não pode ficar aqui nesse mundo Mas quando nós temos missões para cumprir Ainda hoje nós estávamos conversando Lá um assunto Ali onde eu fui almoçar hoje E o rapaz perguntou assim pra mim Ô como é que acontece isso aí rapaz Você é evangélico Me explica aí Por que que morre tanta gente de avião Morre todo mundo de uma vez só Era pra todo mundo morrer no mesmo dia Lógico que era Ué, se você está na sua casa Você não ia morrer naquele dia? Ué, tem pessoas que abrevia a morte Mas se é uma morte conjunta E aí? Se naquele dia todos tinham que morrer Não importa, só estava lá Sabe o que a morte precisa? Precisa de uma desculpa pra enganar você Porque você ainda acredita na morte Porque a palavra de Deus diz Que aquele que crê em mim Mesmo que esteja morto viverá Pra nós, evangélicos Nós acreditamos que a morte pra nós é lucro Por quê? Porque viver é Cristo Assim disse Paulo E ensinou a gente dessa forma Dizendo que viver é Cristo A morte é lucro Então, veja bem Se você tem certeza da sua salvação Parabéns pra você Mas se você ainda não tem certeza da sua salvação Entregue seus caminhos ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Pratique o bem que você vai ver a sua vida mudar Enquanto eu praticava o mal Fazia muitas coisas erradas Por falta de sabedoria E diz a palavra de Deus também Que meu povo sofre por falta de conhecimento E se ele sofre por falta de conhecimento Tem que fazer o que o Tiago fez Lá, quem não tem sabedoria Peça ao Pai das luzes E nós vimos isso muitas vezes no mundo espiritual Onde as pessoas que estão colocando essas situações Elas colocam a nossa vida em xeque Porque tem pessoas que não podem ver você quieto num canto Tem pessoas que não podem ver você progredir Pessoas que morrem de inveja Com coisas que você está fazendo, meu amigo Mas, mas Se nós voltarmos a Bíblia do princípio Lá em Gênesis Nós vamos ver que houve o primeiro homicídio Qual foi o primeiro homicídio? Não foi Caim e Abel? Caim matou Abel com uma pancada na cabeça Por causa de que? Justamente por causa daquela outra situação Justamente por causa da coisa que O que o homem fez? O que o homem fez? O homem fez mal a quem? O homem fez mal ao próprio homem Então Caim matou Abel Justamente por causa da inveja E a inveja de Caim Causou essa inveja por causa de dízimo Ele foi lá E tirou a parte que lhe sobrava É? Sobrava Mas Deus não fez questão disso não Era dízimo também E o outro dava a parte Do que ele tinha melhor Ele dava do melhor pra ele Dava do melhor pra Deus E aquilo fez com que Aquele furor Aquela ira dentro De inveja do irmão Fizesse com que ele cometesse Esse suicídio Justamente por quê? Porque era selecionado o quê? O melhor? Não É o coração A atitude Se você colocar uma atitude No seu coração E dizer pra você Eu vou mudar Você vai mudar Porque eu creio Que a sua palavra Não pode voltar vazia Ela tem que prosperar A palavra de Deus Ela não volta vazia Ela vai Prospera Depois ela volta E continuando aqui A palavra de Deus Deus diz Então ele fala assim E veio com espanto Sobre todos Que falavam uns aos outros Que palavra é esta Que até os espíritos imundos Manda com autoridade E poder E eles saem Por que isso? Porque a palavra de Deus É luz É vida É vida eterna E eu quero mandar Um abraço especial Pra todos os amigos E os internautas Que estão aí do outro lado Eu quero mandar Um abraço especial também Lá pra Ibitinga Aqui pra Poá Onde está lá o pastor Henrique Que amanhã também vai estar Ministrando a Santa Ceia dele É uma igreja também Muito abençoada Ali perto do centro de Poá Igreja número 2 de Poá Então eu quero mandar Um abraço pra ele Pastor Henrique Que Deus abençoe a sua vida Boa Santa Ceia E mando meu abraço A todas as mamães Da sua igreja Que um dia nós vamos Nos ver lá na glória Se Deus quiser E as coisas estão melhorando E eu quero mandar Um abraço especial Pro pastor Geraldo Caetano Que essa semana também Vai completar aniversário Pastor Geraldo Caetano Vai completar 51 anos De idade Que Deus abençoe a vida dele E que esse aniversário dele Seja repleto de alegria Porque desses 51 Eu participei De 13 aniversários dele Que faz 13 anos Que eu estou junto Com o pastor Geraldo E eu quero mandar Um abraço especial Para todas as mamães Do Brasil e do mundo E dizer pra elas Que não se preocupe Coloque os seus problemas Nas mãos de Deus Pra que Deus venha colocar Na sua vida Em nome de Jesus A número 4 aí Isso Agora eu quero mostrar pra você Um poema Que o da Costa Que era o meu ex-parceiro De música sertaneja Ele cantava comigo Esse rapaz aí Esse jovem aí O da Costa Ele fez um poema Especial em homenagem A mãe dele E ouça o que ele falou Sobre a mãe dele Essa é uma homenagem A todas as mães É um poema Especialmente A minha mãezinha Que está no céu Mãe Como eu gosto de você Mãe Que saudade eu tenho De você Me lembro Quando era pequeno Mal sabia andar Dava um passinho aqui Outra colar Tropeçava Caía E quando fazia Beijinho pra chorar Você corria Me abraçava Eu de tudo esquecia E corria Pra te beijar Mãe Como eu gosto De você Mãe Que saudade louca Eu tenho De você Me lembro Das brincadeiras Que você fazia Pra nós brincar Pular corda Cabra cega Mas da brinquedo Que eu mais gostava Era de esconder Eu ficava Atrás da porta Você se escondia Eu percurava 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 E quando não te encontrava Eu já fazia Beijinho pra chorar Você aparecia Sorria Me embalava E eu corria Pra te abraçar E te beijar Mãe Como eu gosto De você Mãe Que saudade louca Louca Eu tenho De você Me lembro De uma brincadeira Que você inventou De repente Ficou quieta Muda Não falava E depois Te colocar Num carro feio E te levaram E o pessoal Ainda falava Sua mãe Foi se esconder Eu percurei 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 Fiz beijinho Chorei Mas nunca mais Eu te encontrei Eu fiquei Com uma raiva louca Desse brinquedo De esconder Mãe Forta pra mim Mãe Eu não sei Ficar sem você Amém Você entendeu? Mãe Mãe Essa homenagem Pequena homenagem Muitas mães Já brincaram De se esconder Inclusive a minha A minha se escondeu De um jeito Que eu sei onde ela está Pra eu chegar lá Eu vou ter que sofrer muito Eu sei onde ela está Está com Jesus Cristo E pra chegar lá O caminho é estreito E eu quero dizer a você Meu irmão Que a palavra de Deus Diz que todos nós Que fomos gerados De mãe Nós temos sangue Em nossas veias E quando nos falta a mãe Nos falta o chão Eu tenho certeza Que você Que a sua mãe Também brincou De esconder Como disse o da Costa A mãe dele Eu conheci muito tempo Falando sobre ela Conversando com ela Entendeu? Aí então Isso eu sei Então aí O que que acontece Tem coisas que é assim O da Costa Eu conheci muito A dona Maricota Chamava de Maricota Mas uma mulher fantástica Uma mulher de um coração Muito grande Lá morada Pro lado do Paraná São tudo paranaense Aquele povo E o outro é mineiro O Nilton Parece que é de Poços de Calda Então o Nilton Ele também é um grande amigo meu E que Deus abençoe A esposa dele Dona Ângela E que Deus abençoe A mãe de todos O pessoal do Brasil inteiro Então eu quero mandar Um abraço especial a você E dizer que a nossa palavra Eu ainda não saí fora não Eu só quis mostrar pra você Que nós somos versáteis aqui Nós fazemos um programa Se não é a Rede Globo Mas pelo menos Nós estamos chegando perto Ué, você coloca no canal O que você quiser Pega o DVD E põe na Globo Põe na Bandeirantes Põe no que você quiser Aqui é www.tvtaruman.net Então você avisa já Os seus irmãos aí Tem alguém lá no Paraná Que tá ouvindo Sei lá Quem que tá lá ouvindo Eu sou o Jaime É meu filho Nego e a família Glória a Deus Um abraço pra vocês Logo logo eu tô chegando Aí também viu Que cidade que é Cianorte Deus abençoe a vocês Aí de Cianorte Manda um abraço A todos aí E pra você que não me conhece Eu sou Samuel Era Samuel e Beramar A dupla Era SB Somos B Mas hoje não Hoje nós somos inteligentes Então eu e Beramar Deus abençoe Beramar foi muito tempo A gente foi muito tempo parceiro Mas a palavra de Deus Diz que é assim né Haverá amigos Mais chegado que irmão E o Beramar pra mim É mais que irmão É um companheiro Que a gente aprendeu a gostar Né E a esposa dele também É fantástico É coisa de Deus né E essa família do Beramar É uma família muito abençoada E eu quero dizer pra você Que daqui a pouco Você vai ouvir O Tony Sobrinho aí Viu Você se prepara aí Que você vai ver O Tony Sobrinho daqui a pouco Falta pouquinho Aí eu quero que você agora Imagine o poder da palavra E a sua fama Divulgava-se por todos os lugares Lá agora já é a sogra de Pedro Já vamos entrar na sogra de Pedro Que é já no Lucas 4, 37 Né Então eu quero A cura da sogra de Pedro E a sua fama divulgasse por todos os lugares E ao redor daquela comarca Ora levantando-se Jesus da sinagoga Entrou na casa de Simão E a sogra de Simão Estava enferma Muita febre E rogou-lhe por ela Inclinando-se para ela Repreendeu E esta abaixou E ela levantando-se Serviam E pôs o sol Como é que ele repreendeu? Ele disse em nome de Jesus Sai! Não Ele orou com autoridade A palavra tem poder Ele repreendeu Como é que você repreende? Você chama atenção Você fala Não faz isso É para a pessoa não fazer Espírito sai da minha vida E ele tem que sair É desse jeito Que eu quero que você faça E outra A palavra de Deus também diz Que essa situação aqui E aí ele fala assim Só para Já vamos chamar o Tony Sobrinho E por o sol Todos que tinham enfermos De várias doenças Traziam E imposto às suas mãos E deles os curava E também muitos saiam Demônios Chamando e dizendo Tudo és o Cristo Tu és o Cristo Filho de Deus E ele repreendendo-os Não deixava falar Pois sabiam que era o Cristo E sendo já dia Saiu Foi para um lugar deserto E a multidão procurava E chegou junto dele E detinham Para que não se ausentasse Vamos dar uma paradinha aqui Depois eu volto Agora eu quero que você receba Meu amigo Tony Sobrinho Que ele já está chegando aí Com a canção nova Em nome de Jesus aí Amém? Volta ali Tudo bem com você? Tudo bem graças a Deus Estamos aí Torinho Fala para mim Como é que está A divulgação do teu CD Do teu trabalho Olha graças a Deus Graças a vocês também Amém Já fui chamado para Já louvar numa igreja Esta música Aceitei na sua Aceitei na sua também E quero agradecer também A Maria José E todos os radialistas Pela força que está dando Essa música é de João Miranda Então vamos ouvir então Deixa cair maestro Vou seguindo a minha jornada Mas não tem um lugar para ir Eu parei numa encruzilhada E não sei para onde seguir A direita só tem falsidade A esquerda só ingratidão E na frente encontro maldade De onde venho Só desilusão Não tem volta A estrada da vida Foi assim que Jesus Cristo fez Pela parte que foi percorrida Ninguém passa a segunda vez Eu estou entre quatro caminhos E as estradas desenham uma cruz Todos eles são cheios de espinhos Nenhum deles me mostram a luz Neste triste cruzeiro de estradas Não adianta seguir por nenhuma Todas elas me levam ao nada Mas terei que seguir por alguma Não tem volta A estrada da vida Foi assim que Jesus Cristo fez Pela parte que foi percorrida Ninguém passa a segunda vez Oh, glória Oh, benção Oh, Tony Sobrinho Eu quero dizer uma coisa pra você Que a palavra de Deus diz assim A palavra tem peso, tá? Tem peso Tem peso E você é mais que vencedor, viu? Pode acreditar Amém, amém Muitas igrejas estão ouvindo Você que está aí no Paraná Que querem levar a Tony Sobrinho Você vai ligar no telefone 994-855-972 E aqui na Tarumã é? 2-4-5-3-4-3-5-9 Ou 2-8-1-2-80-87 Falar com o Maria José Oi, pode entrar também no site E no e-mail da rádio www.radiotaruman.net Ou www.tvtaruman.net Ou ligar pro meu Irmão Samuel Que nós vamos Pra qualquer lugar do mundo A palavra é isso aí E eu quero dizer mais uma coisa pra você Você que ainda não tem esse CD Você acessa aí o site www.tvtaruman.net E você já vai receber seu CD Via Sedex aí na sua casa Você manda o e-mail pra cá A gente passa pra você O local onde você vai encontrar Ou se você quiser A gente também envia pra você Via Sedex, viu? O CD do Tony Sobrinho É Tony Sobrinho É o que mais? Como é que tá lá? É Tony Sobrinho Tony Sobrinho É da gravadora Tarumã Gravadora Tarumã Então tá bom A Maria José Ela tá descansando hoje Ela é produção É a produção Diretora É a Maria José É tudo Mas tem que ficar quieto Tem que ficar quieto Pra obedecer ela Eu obedeço Porque ela é uma mulher maravilhosa Olha, eu quero Eu quero te dar os parabéns E quero agradecer a você Pela oportunidade E desejar a todas as mães Que seja de paz Amor E alegria E que os seus filhos Reconheçam Que mãe É sempre mãe É, eu Quando eu era caipira Que eu morava lá no mato O pessoal Meus netinhos falavam assim Ô pai, essa aí é uma porca Ela também é mãe Eu falei, é lógico que é Não tem os porquinhos? Tem os porquinhos Então é É a mãe do porquinho Eu lembrei da piada do outro Lá do caipira Do Barnabé Barnabé É Barnabé Que o cara chegou lá e falou assim Como é o nome desse porquinho Esse aqui é o seu Pai do C Mãe do C Aí o moleque fala um monte de besteira Ele brinca com a molecada Não vou contar o resto não Aí eu sei Duma que os porquinhos Estavam mamando assim Um menino não sabe Ele falou Mãe, corre lá Que os porquinhos Estão arrancando todos os botões Da blusa da porca Certo Amém Obrigado pela força Deus te abençoa Viu Tony Deus te abençoa Vai lá Olha Eu quero dizer a você Que você encontra o CD do Tony Sobrinho Aí no meu site também Se você quiser É santanaproducones Arroba hotmail.com Esse é o meu e-mail Você pode mandar também no meu e-mail E dentro pouco Mais ou menos De 20 a 30 dias Nós vamos estar preparando Uma caixa postal Para estar correndo aqui Já vai estar falando O número dela Da caixa postal Para você escrever a sua carta E dizer para mim Como é que você Está recebendo Esse programa E eu gostaria Que você participasse Dizendo o que você gostaria Que eu fizesse Com o meu programa Eu tenho aqui Uma hora patrocinada Por Jesus de Nazaré Porque ele é o único E suficiente É ele que sustenta essa obra Jesus de Nazaré Tem patrocinado Esse programa para mim Porque os homens Na verdade Eles não estão preocupados não Eles não querem saber De ajudar ninguém não Viu E esse trabalho de evangelismo É para ajudar a obra Do Senhor Jesus Agora eu quero mostrar Mais uma coisa para você Aqui Jesus Cristo Aconteceu que Lucas 5 A palavra de Deus Diz aqui em Lucas 5 Que aconteceu que Apertando-se a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago De Genezaré E viu Está dois barcos Juntos na praia Do lago E os pescadores E os pescadores Havendo descido deles Estavam lavando as redes Ó amigo Você muitas vezes Muitas vezes Você tem colocado aí Muitas vezes você tem colocado As suas redes Para lavar Quando se lava as redes É porque vai guardar Os seus sonhos Você está dizendo o que? Que você vai guardar Os seus sonhos Você não pode lavar Só as redes E guardar Achar que já acabou Não Não amigo Você tem que voltar a pescar Veja o que aconteceu E viu Está dois barcos Aí ele fala assim É E quando acabou de falar Disse a Simão Faz-te ao mar alto Lançai as vossas redes Para pescar E respondendo Simão Disse Mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas mandas Lançar-te a rede E fazendo assim Eles colheram Grande quantidade de peixe Ou seja A palavra de Deus Eles obedeceram A palavra de Deus Sobre a sua palavra Nós jogaremos novamente A rede Sobre a sua palavra Nós estaremos lançando A rede Nós já estávamos Lavando a rede Mas sobre a sua palavra Nós vamos Olha o que aconteceu E respondendo Simão disse Mestre Havendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas por que mandas Lançarmos a rede E fizeram assim E colheram Uma grande quantidade De peixes E romperam-se As redes E fizeram sinal Aos companheiros Que estavam no outro barco Para que fossem ajudar E foram e encheram Os barcos De maneira tal Que quase ia uma pique Essa palavra de Deus Sobre a autoridade Ele está dizendo Sobre a sua palavra Nós vamos voltar ao mar Amigo Espere Deus falar com você Aguarda Deus falar com você Não fique preocupado Com o que vai acontecer amanhã A palavra de Deus diz Não estejais preocupado Com o dia de amanhã Porque o dia de amanhã Já vem com a sua Própria Preocupação Então eu quero dizer A você O que eu quero dizer Isso Você está lavando As suas redes Você está colocando A sua situação Entregando os pontos Como diz o ditado Na verdade Você está entregando os pontos Você está lavando as redes Você está entregando os pontos E eu quero dizer Mais uma coisa Você Que pensa Que tudo está acabado Ainda há tempo A música 11 Desse CD aí Aí a palavra de Deus Diz Que ainda há tempo Por isso eu creio No poder de Deus Ouve O que Deus está falando Para você Olha só Ao fim dar o labor Desta vida Quando a morte Ao teu lado Chegar Que destino Há de ter A tua alma Qual será No futuro O seu lar Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Tu procuras A paz Neste mundo Em prazeres Que passam Em vão Mas na última Hora Da vida Eles não Eles não Mais se Satisfarão Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Qual vai Aceitar Amanhã Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Quando a alma Manchada Não podes Nunca ver Nunca ver O semblante De Deus Só os crentes De corações limpos Que verão Que verão Esta glória No céu Meu amigo Hoje tu Tens a escolha Vida ou morte Igual Vais Aceitar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Amanhã Pode ser Muito tarde Hoje Cristo Te quer Libertar Hoje Cristo Olha esse aqui é meu amigo Primeiro Amar E eu trouxe ele para falar com o pessoal Lá do Pará Pode falar com eles Ah isso ai Quero mandar um abraço Para o tio Jaime Meu tio pai Jaime E também para todos Meus primos lá O Nego O Nico As primas Que também pode deixar para trás E todos As primas Sueli Roseli A Rose A Li Agora vai todo mundo né A Li A Rosane A Eliane Um abraço para todos vocês ai Que estão ai na casa do tio Curtindo Falou que está assando uma carninha lá E assistindo Manda ele guardar um pouco Que eu vou lá Guarda ai que já já Chega de helicóptero ai Tá bom É lá na cidade de Cianorte No estado do Paraná Um abração para todos vocês ai Tá bom Aquele abraço do Beramar Para vocês Beramar Eu quero dizer para você Que Deus tem um caminho Muito grande para você Amém E sabe que A gente tem orado muito Pela sua vida Eu e minha esposa A princesa Isabel A gente tem orado muito Pela sua família E nós estamos torcendo E se você que tiver interessado Em comprar uma boa residência ali no Jardim São Domingos viu Liga 9 9 4 8 5 5 9 7 2 O Beramar quer ir para o Paraná E ele quer vender a casa lá tá Isso Então você vai ligar nesse telefone E vai comprar essa casa do Beramar É isso não 9 7 2 9 7 2 9 8 1 6 5 Como é que é? 9 7 2 10 9 8 1 6 5 Repita 9 7 2 10 9 8 1 6 5 Então se o cara não conseguia 9 7 2 Como é que é? É 10 9 8 1 6 5 Tá certo Eu confundi você Mas já foi para isso mesmo Você também pode entrar no site www.tvtaruman.net E você manda a sua proposta aí Vê se você consegue pagar 500 mil reais nessa casa Que ela vale viu? É Tem casa para renda Tá baratinho Eu acredito Bem encostadinho no aeroporto internacional de São Paulo Do aeroporto internacional de Guarulhos São Paulo Não dá nem 2 minutos Não Rapidez Não precisa nem pagar taxa 2 minutos não Menudo é o outro Você desce do avião lá Não precisa nem pagar taxa Só atravessar a avenida Atravessar a avenida Tá em casa Então Você que quer adquirir uma propriedade ali perto No aeroporto internacional Já de São Domingos A gente já sabe até onde é É para onde passou por cima os aviões do Mamona Assassina Há 20 anos atrás Passou bem por cima É que eles contornaram antes da É Passou no lateral da minha casa Então Mas deixa eu falar para você Os outros aviões não Eles descem na lateral Mas lá você nem ouve o barulho Não tem, não tem Não tem barulho É um sossego tranquilo Como se diz Para você ver o avião Você tem que subir lá em cima da laje Beira Mar, já conseguiu aluguel lá Para alugar essa casa aí Para a Copa do Mundo? Como é que está lá? Está encaminhado Está encaminhado Graças a Deus Falta apenas 45 dias Para a Copa do Mundo E já foi inaugurado o Itaquerão Hoje pela manhã Já vi lá um monte de corintiano Véio lá Estava tudo morto os caras lá Ressuscitado Sei lá Estava todo apaixonado por Jesus Porque está tudo velhinho Tinha o outro menino lá Que eu não lembro o nome dele mais Mas ele está gordo que só ele Parece o Ronaldo lá Não é? É, está forte Mas ficou bonito lá Ficou bonito Eu vou parabenizar a torcida do Corinthians Vocês ganharam um bom estádio Vocês ganharam um bom estádio Aí na casa de vocês Itaquerão Mas a palavra de Deus diz Que não adianta Ter tudo isso e perder a salvação O que eu quero é que você venha para Jesus Porque Corinthians não é tão bom não Porque Corinthians na Bíblia está 5, versículo 12 Então aí não dá certo Então sabe que o Corinthians faz parte da Bíblia também Mas perde direto Mas falando nisso Eu estive lá no estádio Ficou lindo, muito bonito E vamos agora só aguardar a abertura Amanhã Amanhã é a inauguração oficial do Terminal número 3 Do Aeroporto Internacional de Guarulhos Começa a inaugurar amanhã Já vai abrir a parte número 3 Que diz que é o dobro do principal Muito lindo Isso porque falaram que era tal de puxadinho Já pensou como é que a casa desses deputados aí Disseram que era um puxadinho No Aeroporto Internacional de Guarulhos Ficou duas vezes maior do que o atual Então, te ajudando aí Quero dizer que Para você que interessa Querer comprar a minha casa lá Dos fundos da minha casa Aquela área de frente da cozinha Você vê o aeroporto todinho Inclusive esse terminal novo Vê todos eles A pista de um lado ao outro Você consegue ver Os aviões descendo e subindo Então, eu quero fazer Eu vou fazer assim Vamos avisar meu amigo lá da GH+, né Da Tecnologia e Construção, Engenharia O Guilherme, né O Guilherme Eu vim lá O Guilherme Guilherme, você quer um investimento Compra a casa do Beira-Mar Faz um prédio lá e pronto Que isso? Oxe, dá para fazer um prédio lá Então, eu quero dizer uma coisa Já estamos chegando ao final do programa Aqui no companheiro E eu quero mandar um abraço Para o pessoal lá do Paraná Lá de Cianorte, né Cianorte E uma hora dessa Eu também estou indo para Maringá Maringá é lá perto, né Cianorte é depois de Maringá Então, está pronto Maringá é antes Maringá é antes É daqui onde nós estamos para lá É para lá que vai a família do Nilson, né filha É, minha gata Então, está bom O pessoal lá de Bitinga Vai mudar lá para o lado do Paraná Então, eu quero ir lá também Vou ficar hospedado na sua casa, né Me aguarda lá Está convidado Está convidado Olha, quando convida a crente Você pode ter certeza A crente não bebe, mas come Não, qualquer coisa Você sabe que lá Lá a gente tem uma tradição Leva o convidado para almoçar em casa E, enquanto faz o almoço A gente racha uma melancia Daquela grandona, comprida assim Já pediu comer bastante É, vai dando para ele Porque depois, na hora que chegar o almoço Ele come só um pouquinho Para lá Já estou satisfeito Então, o meu sobrinho lá É assim também? Lá no teu rancho lá? É assim desse jeito? Lá no teu rancho assim? Não, lá ele dá a água Ah, ele dá bem, pô Então, está bom Você deixa a barriga d'água e perde a fome Deus abençoe você Amém Obrigado por participar Um abraço para a sua esposa lá Que é a mãe dos seus filhos lá Desejando a ela um feliz dia das mães Isso Valéria, um abraço para você Feliz dia das mães E amanhã nós estaremos fazendo um evento Onde a gente vai prestar homenagem para as mães Ali na cidade de Guarulhos No campo da Bote Na Vila Barros Na cidade de Guarulhos Pertinho para você ir lá E nós estaremos lá fazendo homenagem ao dia das mães Tá bom? Tony Sobrinho está mandando um beijo para a Maria Isso Ó Tony Sobrinho está mandando um beijo para a Maria É, para a Maria A Maria José É, Tony Sobrinho mandando um abraço para a Maria José É, Tony Sobrinho E beijo também Ó Esfaiou É ele, rapaz Não é você não Samuel, Deus que abençoe Amém, você também Olha Então Voltando ao assunto Voltando à palavra de Deus Eu gostaria que Você colocasse uma coisa aí no seu coração Colocasse acima de tudo Deus Coloca Deus no seu caminho Coloca Deus em tudo que você for fazer E não se preocupa Porque quando você entrega para Jesus Entregue seus caminhos ao Senhor Confia nele e o mais ele fará Durante muito tempo eu cantei com o meu amigo Beira Mar Já tive dupla sertaneja Já fizemos muito show lá em Cambará Lá no Paraná Nós tivemos fazendo show pelo Brasil Tony Sobrinho é um ícone, né? Faz tanto tempo que a gente já se conhece Que já virou aqueles cachorrinhos de casa, né? Quando não aparece e pergunta O que você estava comendo em outro lugar? Que não veio aqui, rapaz Então É Já perde logo o prato Eu quero mandar um abraço especial Nesse dia das mães Para a nossa diretora Maria José Que Deus abençoe a vida dela Que Deus abençoe a família dela Que Deus abençoe os filhos dela E o que tem do lado Que é o grande homem Tony Sobrinho Esse homem valente, trabalhador Que já começou a trabalhar com a gente aqui Acabou de cantar essa música Estrada Sem Volta Que é do... De quem que é mesmo? João Miranda, né? João Miranda também é um grande parceiro do Da Costa, viu? João Miranda e Roberto Moreno Essa música E eu quero mandar um abraço especial Para aí, para João Miranda também Mandar um abraço lá para a clínica Cleber e Cleimar Que amanhã vão estar fazendo um trabalho também No Dia das Mães E dizer que se eu tiver um tempinho Também vou estar com o Beramar ali E homenagear as mães Lá no Campo da Bocha Ali na Vila Barros, né? É, paralelo a Otávio Braga de Mesquita, né? Então eu gostaria de convidar você Que amanhã também eu possa estar lá, viu, Beramar Para homenagear as mães É, é na Otávio Braga mesmo, né? Em frente à Caixa Econômica, né? Que horas só? Que horas vai ser lá? Das quatro horas Das quatro horas em diante Você tem hora Tem hora para começar, né? Tony Sobrinho também vai estar lá? Tony Sobrinho também vai estar lá Já está confirmado Então vai estar eu, Beramar e Tony Sobrinho Vai estar o trio elétrico lá É assim Nós vamos chegar lá Nós vamos chegar numa trindade lá O pai, que é o Tony Que é o mais velho de nós aqui É o Tony, viu? Isso O Tony não viu o dilúvio Mas precisou da lama também Então é o Tony, Beramar e Samuel Então eu quero mandar um abraço para vocês Da Maria José É, não podia esquecer da Maria José Será que a Isabel ia ficar ruim Se eu não levasse ela? Não, né? A Isabel é complicado A Isabel tem que levar Eu vou deixar ela Você está doida, velho? Tem juiz? Não, eu não posso andar sozinho Levar e trazer de volta Levar e deixar ela lá, não Olha, mandar um abraço especial para você Faltam apenas cinco minutos para encerrar esse programa E eu quero mandar um abraço especial A todos que amanhã estarão comigo Ali na igreja Na Avenida Dr. José Arthur da Nova Mil quinhentos e cinquenta Em São Miguel Paulista Ali é Parque Paulistano Mas eu conheço aquilo ali como Vila Mara É tudo pertinho do outro, né? Então eu quero mandar um abraço especial para vocês aí E amanhã desejar um grande dia das mães Às oito horas da manhã Santa Ceia Abençoada com o Pastor Geraldo Caetano E às dezoito horas Novamente com o Pastor Geraldo Caetano E em nome de Jesus Eu quero entregar para você agora O manto que Deus mandou entregar, né? Então coloca aí aquela música número oito aí Né? A música oito, né? Que é tudo mais melhor que ninguém Então vou colocar para você E mandar um abraço especial para vocês aí Olha, e dizer também Que independente de tudo isso Na semana que vem o Pastor Geraldo já vai estar de volta Que ele foi até a Bahia, né? Ele vai ter que ir na Bahia terça ou quarta-feira E ele está preparando a Santa Ceia E hoje ele teve umas visitas para fazer Ele não esteve hoje, mas Deus vai mandar Bem, Deus abençoe a sua vida E vamos encerrar o programa Já com essa música aí, viu? Já vamos encerrar direto E Deus abençoe a você aí do Cianópolis Você que são parentes do Miralá E todos os nossos paradares No Brasil inteiro Aonde estiver ouvido pela internet Deus abençoe a você Irmão, a luta está grande demais E você se sente incapaz Que estudo e parou por aqui Por aqui Em dúvidas Sem lutas Sem lutas Tu não tem vitória Te lembra Que Cristo sofreu muito mais Vigie, não murmure jamais Porque ele prova quem ama Irmão, de boca fechada é melhor Se tu tens negócios com Deus Deixar só com ele E você Com você Talvez Pra muitos Tu não sejas nada Prossiga nesta caminhada Deus é ela e você vai ver Irmão, tu não és melhor Que ninguém A luta vem para o seu bem Sem lutas Tu não tem vitória Te lembra Que Cristo sofreu muito mais Vigie, não murmure jamais Porque ele prova quem ama Talvez Há muitos Que te tratam bem Te elogiam Por coisas Além Mas por trás Falam mal De você De você Se esquecerão Deus abençoe a vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Fiquem com Deus E que Deus abençoe Até o próximo sábado Se Deus quiser E feliz dia das mães Pra você Pra minha esposa Isabel Pra irmã Maria Né? Pra irmã Maria José Que é a nossa diretora Tony Sobrio Um beijo no seu coração Vira lá Deus abençoe a você Em nome de Jesus Divino companheiro Do caminho Tua presença Eu sinto logo ao transitar É Vivo Tchau.